Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra você que está chegando agora ou não me conhece, eu me chamo Pima Develis e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Bom gente, hoje vamos a 5 looks, 5 inspirações com uma calça coxar. Não conhece a calça coxar? Vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. É essa que ela é toda drapeadinha na cintura, deixando a gente mais num estilo de corpo ampulheta, que é o que a gente quer, quer com a cintura um pouco mais marcada. Principalmente pra você que não tem tanta cintura, essa calça ela vai te deixar acinturada. E outra coisa muito importante a respeito dessa calça é que ela dá pra qualquer idade, sim, sim senhora. Ela fica mega elegante e para todos os tipos de corpos. A única coisa que eu diria que é um pontinho negativo é se você não gosta muito do seu quadril, eu acho bonito o mulher que tem quadril largo. Mas se você não gosta, no meio do vídeo aí, eu vou dar umas diquinhas aí pra você disfarçar essa parte do seu corpo e não deixar de usar essa calça que fica maravilhosa. E tem outra coisa, vou provar pra vocês que dá pra você fazer um look bem despojado pra ir lá num parque, pra ir, sabe, num encontro aí, sair com o filho, dar uma passeada, até ir a um evento bem sofisticado com ela. E olha que eu fiz cinco looks com a calça xadrez, tá? Então, de repente, se pôr aí uma outra estampa ou uma cor sólida, aí sim que dá pra fazer muita coisa com ela. Outra coisa muito importante para se lembrar é que a calça clochar, ela tem esse drapeado e ela dá pra usar tanto mais larguinha quanto você pode apertar. Lógico que eu não diria pra apertar tanto pra não ficar aí sufocando vocês, né? Também não é legal. Mas ela tem esse drapeado na frente e você pode controlar, amarrar pra deixar ela mais larguinha, fica mais elástico e você pode controlar como você quiser. Mas quando fala de clochar, você tá falando disso. Na parte de baixo, ela pode ser mais curtinha, ela pode ser pantacor, ela pode ser pantalona, ela pode ser vários outros modelos. Porém, nunca deixando de ser clochar, se essa parte de cima é dessa forma que tá aqui na foto. Beleza? Falei demais já, muita informação, né, gente? Mas é bom vocês serem informadas antes de eu mostrar os lookinhos pra vocês. Agora, vamos aos looks! Primeiro look, gente, vamos lá então. Eu fiz uma combinação da calça com essa blusa pretinha, lindinha, com o paetê na frente. Nos pés, eu optei por um tênis pra ficar um look um pouquinho mais despojado, mais confortável, se você quer caminhar, se você tem filho pequeno, como no meu caso. Esse tênisinho é super confortável ou mocassin, enfim, o que você preferir. Em cima, eu coloquei uma jaqueta jeans destroyed, oversize, já pra deixar o look bem despojado mesmo, que eu queria dar essa impressão, essa ideia. E nos acessórios, pra finalizar, eu usei um brinco preto e dourado, compridinho, um óculos de sol bem gatinho, bem legal. E o bonezinho, gente, como esse meu aí. Eu acho que é bonezinho, boeninha, chapéuzinho, como vocês chamam isso aí no Brasil, porque eu até esqueci. Esse meu, ele é um pouquinho mais quentinho, mais pro inverno, mas tem outros com materiais mais fininhos, com tecidos mais fininhos, que você pode apostar também pra uma meia estação, que vai ficar lindíssimo, tá bom? E por cima, eu usei a pochete. Usei ela como uma bolsinha mesmo, tá? Ao invés de colocá-la na cintura, ou ali, a transpassada, usei ela como uma bolsinha. Eu achei que o look ficou super, super despojado. A calça, eu dei uma dobradinha, porque, gente, fica muito, muito mais, assim, estilosa, a calça dobrada dessa forma, tá bom? Eu amei essa combinação. E vocês gostaram do look? Me conta aqui nos comentários. No segundo look, combinei com esse suéter amarelo-mostarda, que eu sou apaixonada por essa cor, em primeiro lugar. E, segundo, eu acho bem legal usar nas estações de outono e inverno. E coloquei um brinco também compridinho. Casa muito bom. Nos pés, gente, você pode até usar esse tênizinho aí, tá? Ou um mocassin. Porém, eu quis apostar em algo mais alto, eu saí com a família. E como o marido tava junto também, eu não ia precisar ficar correndo atrás do filho. Eu apostei num salto mais alto. Além de ela ser confortável, o salto dela é mais grosso. Então, a bolsa eu coloquei essa aqui. Ela é uma tira-colo, mas eu coloquei ela dobradinha também, porque eu acho que combinou mais com o look. Nesse look, eu já pensei em uma coisa mais pra escritório, assim, pra trabalhar, sabe? Já peguei uma camisa com tecido bem fininho, bem sofisticado, já numa cor nude também, porque eu acho que é mais discreta pra um trabalho, dependendo da sua profissão. O brinco, eu decidi colocar uma argola, mas só que bem fininha, como vocês podem ver, com a coleirinha também. A coleirinha não, né? A doida. Choker. Douradinho, bem discretinho também. E, gente, a calça eu não usei dobrada nesse look, como vocês podem ver. Porque, como eu estou com um sapato nude, com o peito do pé a amostra, dá uma alongada ainda maior na nossa perninha. Então, se você quer parecer um pouquinho mais alta, essa é uma dica bem legal. A bolsa, eu peguei uma com um pouquinho de cor, uma bolsa um pouco menor, como primeira opção. Já pra dar um ponto de cor no look também, que ele tá com as cores, assim, já mais nudes, umas cores mais discretas, eu já peguei ela pra usar um ponto de cor. óculos de sol preto, quadradinho também. E, para uma segunda opção de bolsa, eu usei uma Animal Print, que é uma tote, que são essas grandes também, que vocês podem também usar. Eu coloquei ela como segunda opção, porque eu já trabalhei em escritório, eu sei como é, a gente leva um milhão de coisas. Então, eu tô pensando naquela mulher que gosta de levar o closet dentro da bolsa. Então, ela também é uma opção, eu acho que fica super legal esse mix de estampas. E vocês, usariam esse look? Esse próximo look é para as romantiquinhas de plantão. Deu super certo com a calça clochar. Achei maravilhoso esse body de renda. Combinei ele com esse sapato maravilhoso, que ele é de amarradinho, né, gente, no tornozelo. E, como ele tem essa amarração, eu deixei a calça com uma dobrinha só. Não foi duas, como eu fiz com o tênis e com a bota. O que eu achei super sexy na hora de andar, apareceu aquela tirinha ali do sapato. Ele tem um trabalhado atrás de cobra, só que ele não aparece tanto, porque é preto. A bolsa, é claro, que eu escolhi essa tiracola redondinha, linda, maravilhosa, porque eu acho que ela é bem delicada, e dá super certo com esse look. E o brinco, gente, eu usei aquele mesmo que eu usei no primeiro look, que ele é preto com dourado, que eu achei que deu super certo aqui nesse look. E também só uma choker bem delicadinha. E pra completar, eu usei um óculos de gatinho. Claro, se você for sair durante o dia, tem um solzinho. Esse óculos deu super certo nesse look, eu amei a combinação. Se você mora em algum lugar que está quente, uma outra opção é você colocar o quê? Colocar um Ted Coat, um sobretudo, em cima desse look, como eu optei por essa cor T-Rosa. Que essa cor, gente, eu sou apaixonada, e eu acho que nesse look, assim, ficou maravilhoso. Concordam comigo? Qual look, gente, que vocês gostaram até agora? Qual vocês preferem? Conta aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram de todos eles, não gostaram de nenhum. Qual vocês usariam, qual não usariam? E esse look é para as românticas de plantão. Vocês acharam que eu não ia fazer um lookinho pra vocês? Tá aí, ó, tem um jantar, com namorada, com marido, com noivo, não sabe o que usar. gente, essa opção aí, com a renda preta, vai ficar lindo. E o último look, que eu acho que é o que eu mais gostei, não posso falar, né, mas assim, eu sou apaixonada por esse look. É esse top, que ele tem uma partezinha transparente na frente, que ele é off-white, com esse escarpão deuso, com tachinhas, lindo, confortável, bico fino, solto fino, pra ficar elegantérrima. Brincos enormes, bem elegantes, eu acho que os acessórios, eles fazem toda a diferença em um look. Então, esse brinco, ele é todo de brilho na frente, e dourado, super longo, um choker curtinho, e por cima, gente, por cima eu coloquei essa capa, um cape, eu não sei se no Brasil chama, eles falam blazer, mas aqui é cape. Eu fiquei apaixonada por esse look. E pra finalizar, gente, eu usei uma bolsinha de Animal Print. Ela é uma bolsa carteira, na verdade, ela é uma bolsa tiracolo, mas no estilo carteira. Então, eu achei assim que, esse mix de estampas, meu Deus, ficou lindo. E se o evento for durante o dia, gente, com esse óculos, bafo também, que ele é off-white, que é da Quay Australia, vou deixar o link pra vocês também, aqui embaixo, e lá no Instagram. Porque eu sou apaixonada pelos óculos de sal deles. E esse, ele é estiloso, assim, eu sou apaixonada, né? Suspeita a falar. Você vai arrasar em qualquer evento que você for. Coloquei um bracelete um pouco maior, dourado também, pra não ficar com os braços ali, porque como os braços ficam de fora, um vai estar com a bolsa, o anel, no outro eu coloquei, um bracelete um pouquinho maior, que eu acho que, fez toda a diferença nesse look. E vocês, me contem, por favor, qual vocês gostaram. Mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim, me siga lá nas redes sociais, é tudo Vilma de Vélez, é super fácil de me achar, pra você que caiu de paraquedas, gostou desse canal, gostou dessa peçanha, não sai a se inscrever, tem um botãozinho vermelho aí embaixo, inscreva-se, ative as notificações, porque quase todas as quintas-feiras, eu estou com um vídeo novo aqui, para vocês, tá bom? Quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, entre no blog, de umadeveres.com.br, e me siga também, no meu outro canal do YouTube, de música, que eu vou deixar também linkado, aqui embaixo, e aqui no cards, pra vocês, tá bom? Muito obrigada, por ter passado por aqui, um beijo, fique com Deus, e até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho